Recentemente aqui no canal Caicó em Foco, a nossa reportagem mostrou a história do Edgley Macario que estava precisando passar por uma cirurgia de urgência na cidade de Mossoró. Pois bem, hoje nós vamos contar aí como foi essa cirurgia e mostrar para você que o Edgley Macario já está de volta a Caicó após esse procedimento cirúrgico. Graças a Deus deu tudo certo e agora é hora de agradecer aqui no canal Caicó em Foco. Primeiramente, muito obrigado, Osvaldo João Paulo, Caicó em Foco, por vir aqui em casa e dar essa notícia boa. Graças a Deus eu fiz a cirurgia, estou bem, graças a Deus. Fiz a cirurgia sexta-feira, dia 26 e quando foi sábado agora o médico me liberou para vir para casa e agora é só recuperar e fé em Deus e bola para frente e agradecer a todo mundo. A cirurgia foi feita realmente lá, o procedimento lá em Mossoró, como é que foi lá o procedimento? Foi retirado uma pedra? Conta aí para a gente como é que foi esse procedimento. Cheguei lá as quinta-feira à noite, dia 25, no dia 26 me internei de manhã, lá para 11, 11 e meia, por aí 12 horas, puxando para esse horário aí o médico já entrou, já entrei já direto para me internar. Aí eu só me lembro quando acordei, já foi feito tudo lá dentro e teve que quebrar pedra em quatro pedaços para poder tirar ela dentro dos rins e limpar tudo que tinha dentro. E logo em seguida você ficou ainda internado no hospital, mas no dia seguinte recebeu álcool? Fiquei internado até o sábado, dia 27, aí ele me deu o álcool para ir para casa, para o apartamento que eu estava lá da minha irmã. Na segunda-feira eu voltei para tirar o catéter e a sonda que ele colocou. Aí ele disse que só me liberava para vir para casa no sábado, que foi sábado agora, que eu vim para cá, para Caicó. Graças a Deus a gente está vendo que você está bem, está em pé, é uma recuperação rápida, né, logo após a cirurgia? Com certeza, Rosmar, eu imaginava que ia ser mais demorado um pouco, ia ficar mais tempo lá, mas ele disse que eu podia vir para casa, depois de dez dias voltar à minha vida normal, aí passou uma dieta para mim fazer, né, durante seis meses. Não proibiu, ele mandou diminuir muita coisa que faz com que cresça a pedra, né. Então eu vou acompanhar essa dieta agora com fé em Deus e vai dar tudo certo. E agora você, após o resultado, a cirurgia feita, já o pessoal já marcou a questão daquela rifa, quando é que vai ocorrer a rifa para quem comprou os bilhetes? Com certeza, Rosmar. A rifa vai ser feita quinta-feira agora, dia nove. Eu vou fazê-la de onze horas por onze e meia por aí. Vou filmar, né, para divulgar em todas as rádios o pessoal que me ajudaram, principalmente vocês também, para a gente mostrar ao pessoal o ganhador e a rifa, né. Como é que vai ser o sorteio dessa rifa? Para quem não está lembrando aí, as pessoas ajudaram comprando a rifa. Vale o que a rifa? Um garrote. A rifa vai ser feita quinta-feira, às onze e meia, na Rádio 106. Quem está concorrendo é só acompanhar na 106 FM e, posteriormente, você vai divulgar também. Com certeza. Vou divulgar em todas as rádios, no Caicó em Foco, para todo mundo ficar sabendo da rifa que vai ser concretizada dia nove. Então, aproveito agora para agradecer a todas as pessoas que ajudaram, né, e que, graças a Deus, com certeza o intuito maior era ver você bem, agora você já está em casa e já está pronto para voltar à rotina. Eu queria agradecer, primeiramente, a Deus, né, porque ele é o mais importante. Agradecer a vocês, do Caicó em Foco, que me deram essa força muito grande. Família, graças a Deus. A todas as rádios de Caicó, a pessoal da igreja que eu faço parte, a comunidade de Agapim, né, os combatentes que me ajudaram muito. Aparece tanta gente que me ajudou, que se a gente fosse citar nome por nome, né, não fica difícil. Mas agradecer a todo mundo que me ajudaram, direto ou indiretamente, que compraram a rifa, claro, que foi o propósito, foi essa rifa fazer a minha cirurgia. E, desde já, muito obrigado por tudo a todos. E, desde já, muito obrigado.